O nordeste do Japão foi abalado por um sismo de magnitude 7.4 na escala de Richter. A região de Miyagi, 300 quilómetros a norte de Tóquio, emitiu um alerta de tsunami. Segundo a televisão pública NHK, as autoridades acreditam que a região, devastada pelo poderoso tsunami de março de 2011, pode ser atingida por uma onda de um metro de origem sísmica. O abalo foi sentido na capital japonesa. As autoridades garantem que não foram detectadas anomalias nas centrais nucleares do país. O abalo foi sentido na capital japonesa.